Música Colução, falta do Cleiton Salles e cartão amarelo para o lateral do Goiás Batou o lance com a falta, ficou claramente posicionado para impedir o avanço do jogador do Bahia, está aí a jogada Foi intencionalmente no corpo, no lateral Eric, o Cleiton Salles, por isso recebeu o cartão amarelo Música É uma falta perigosa, o Goiás gosta dessa situação aí de bola parada Aí você vê o Caio César que vai levantar a bola na grande área, os zagueiros do Bahia foram para lá, o Robson e o Maracás Bate o cruzamento, subiu duro, jogou para trás, Matheus tenta dominar, recua a bola, olha o Robson, bateu o rasteiro, a bola passa, entre os zagueiros voltou, Matheus duas vezes Música É dele, é de Matheus, com 12 minutos no primeiro tempo, tentou duas vezes até conquistar o gol 1 para o Bahia, 0 para o Goiás, Matheus A cobrança de falta na bola parada Ele recuperou uma bola, ganhou a jogada O Robson tentou na primeira, Matheus pegou o rebote A trave salvou o Goiás, mas depois na volta, Matheus conferiu O Bahia começou melhor no jogo Tem mais a posse de bola e esfora muito bem as jogadas aéreas, Minhares Por isso, vem-se a partida por um a zero Terceiro gol do Matheus, 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 Minha, décimo século do Bahia Arrancando o ataque, levando a bola o Raí Vai abrindo o Jardã Aí passa, Jardã, vem para o cruzamento, pois na aranha, apurada, olha o Eric Gol do Goiás É dele É de Eric, 41 minutos, o oportunismo do artilheiro goiano Uma furada, numa fichotada do zagueiro do Bahia E a bola sobrou limpa, limpa para o Eric Só aquele tapinha para dentro do gol no cruzamento do Jardã, observe Furou o Maracaz, o Robson Deixou a bola passar e o Eric tocou para o fundo do gol O Goiás, 1-1 para o Bahia O Goiás, quando tem a posse de bola, aliás, empurra o Bahia para o campo de defesa E uma hora, ela está errada Dessa vez, a zaga do Bahia mal posicionada Olha o Matheus, levou a jogada, rolou na grande área para o Ríder Pitou, gol, caiu, cânote Aponta a Regiudena de Holanda Moura O pênalti, o Goiás vai reclamar da falta no lance anterior Pênalti para o Bahia Com 18 minutos no segundo tempo Ríder foi para o chão E a Regiudena não teve dúvidas Apontou a marca da Cal Pênalti para o Bahia, reclamação do goleiro do Goiás Jogadores vão lá com a assistência e o momento é que acontece A falta na grande área A queda do Ríder Chegou por trás do Linniker Pênalti, mulheres, o Linniker chega ali com o braço Primeiro é um toque ali por baixo Em cima do Ríder Mas para mim, pênalti fora Vamos avante, esquadrão Olha a reclamação do Capelo Túlio O Goiás que deu uma nota na origem da jogada Torcedores do Bahia na expectativa O gol que pode colocar o Bahia na frente Se o gol acontecer, vai colocar o Bahia na frente Arrumando o Raimundo Mais um, mais um, mais um título de gol Conformado o goleiro Paulo Henrique, goleiro do Goiás Mais um, mais um, mais um, mais um Chegou o pênalti na decisão contra o São Paulo Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Vai se movimentando embaixo do gol Paulo Henrique Railã tem a responsabilidade da cobrança do pênalti para o Bahia Toma grande distância o Railã Vai para bola o Camisa 2 do Bahia Aos 19 minutos tem a chance de passar a frente de novo o Bahia A Rede Udênia autoriza Railan respira fundo Embaixo do gol, Paulo Henrique Batiu Railan, vai pra bola Pegou o goleiro Rebote do Zé Roberto Não valeu A Rede Udênia vai mandar voltar a cobrança Pra revolta do Goiás O Railan bateu, Paulo Henrique pegou E a Rede Udênia manda voltar a cobrança E o assistente, ele parece sinalizou É o bombeiro A defesa do assistente Falou com a decisão da Rede Udênia Ela tem uma invasão da área Do jogador da Rede Udênia A única A única A única A única coisa do lance A minha multidão poderia Fazer com que voltasse a cobrança Realmente há uma invasão ali na área E é o que ela marca A invasão aponta pro jogador do Goiás A gente tá vendo na repetição Foi o Eric que invadiu O cara deu um cartão amarelo Inclusive pro Eric E manda voltar a cobrança Somos da turma tricolor Somos a voz do ganão Somos o povo do amor Somos a voz do ganão 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 O mundo clamou Para o Paraná O Rosário do Bahia Mudou de canto O goleiro mudou também Pegou Vamos ser as o vencedor Vamos conquistar mais o tempo Em bilhões na sua história, Paulo Henrique o herói, o vilão é o Railão. Acabou furando, o Goiás chega o empate no momento que o Bahia era melhor no jogo. Caio Cesar vai ser autorizado pela região de Nafiolanda Moura. Vai para a bola Caio Cesar, primeira cobrança do Bahia e parou na muralha goiana, Paulo Henrique defende. Pega o primeiro pênalti, Paulo Henrique. Vai se tornando herói desta decisão, é o terceiro pênalti que ele pega. Lineker contra Renan, lá vai Lineker, partiu, bateu e fez gol no Goiás. Lineker, Goiás 1, Bahia 0. Bateu com consciência, tranquilo, no canto, esperou a definição do goleiro e fez o gol. Abre em vantagem a disputa de pênalti, o Goiás. Paulo Henrique, no meio do gol, Lineker contra ele. Lá vai para a bola o Header, aliás, partiu, bateu e Paulo Henrique pega de novo. Merde o segundo pênalti, o Bahia, Hiders. Chutou no campo, Paulo Henrique foi buscar. Olha aí, meia altura, no canto esquerdo. Cobrança do Hiders e a defesa do Paulo Henrique. O Goiás tem a chance de abrir 2 a 0 Decisão por pênaltis Bahia e Goiás Lá vai André Júnior, no canto Gol do Goiás, faz 2 a 0 André Júnior E vai lá cumprimentar a muralha, o Paulo Henrique Goleiro do Bahia que já pegou dois pênaltis A gente vê aí, bem batido no canto, no chão Fica muito mais difícil pra qualquer goleiro Foi bem na bola, o goleiro do Bahia Mas foi muito no canto, bem cobrado Zé Roberto Ele contra Paulo Henrique Lá vai o 18 do Bahia, partiu pra bola Deu uma paradinha no treve Perde o terceiro pênalti o Bahia E agora o Murilo pode classificar o Goiás pra grande final Murilo, vem a bola da classificação do Goiás Olha aí os jogadores do Goiás ajoelhados Em baixo do gol, vai ter que fazer milagre o goleiro do Bahia Partiu o Murilo Foi pra bola, bateu O Goiás está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior É gol de Murilo É dele, é uma classificação 3 pro Goiás, 0 pro Bahia A festa verde do Goiás aqui no Nicolau Balayon